A gente não teve muito tempo, não teve festa de casamento Te beijei e o garçom disse amém, ai ai E quem falou que amor de boteco não dá certo, aí errou Tem gente que casou no cartório e separou E o casalzinho botequeiro que juntou Tá calando a boca desse povo falador Nosso primeiro beijo aconteceu depois de um chope gelado Nós dois juntou e já saiu do barcavado Tentaram atrapalhar, mas só fizeram ajudar O que o boteco uniu Nosso primeiro beijo aconteceu depois de um chope gelado Nós dois juntou e já saiu do barcavado Tentaram atrapalhar, mas só fizeram ajudar O que o boteco uniu ninguém consegue separar O que o boteco uniu paraíza Ninguém separa não, viu E quem falou que amor de boteco não dá certo, aí errou Tem gente que casou no cartório e separou E o casalzinho botequeiro que juntou Tá calando a boca desse povo falador Nosso primeiro beijo aconteceu depois de um chope gelado Nós dois juntou e já saiu do barcavado Tentaram atrapalhar, mas só fizeram ajudar O que o boteco uniu Nosso primeiro beijo aconteceu depois de um chope gelado Nós dois juntou e já saiu do barcavado Tentaram atrapalhar, mas só fizeram ajudar O que o boteco uniu ninguém consegue separar Nosso primeiro beijo aconteceu depois de um chope gelado Nós dois juntou e já saiu do barcavado Tentaram atrapalhar, mas só fizeram ajudar